Fala galera, sou Rogério Sagui, diretor do filme longa metragem Rosa Tirana Estamos aí concorrendo ao prêmio Fante Latam, que é o Oscar de cinema latino, cinema fantástico latino E estou muito feliz pelas indicações, são cinco indicações a esse prêmio Melhor filme, melhor direção, melhor roteiro, melhor atriz, a Chiara Rocha Melhor ator para o nosso grande mestre Zé Dumont Estou passando, gostaria de contar com vocês Um abração para todo mundo aí, todos os seguidores Todo mundo que curte esse canal aí, o cangaço na literatura que eu amo de paixão Já conheci há muito tempo e hoje tem o privilégio de conhecer aí o administrador, o idealizador desse canal Que é o Robério Abração, estamos juntos, conto com todos vocês Oi gente, meu nome é Chiara Samanta Eu sou a atriz que fez o papel de Rosa no filme Rosa Tirana Vim aqui pedir para vocês, a torcida de todo mundo Porque o filme vai estar concorrendo à premiação Fante Latam Concorrendo às cinco indicações Melhor filme, melhor roteiro, melhor diretor, melhor ator e melhor atriz Quero pedir a torcida de todo mundo para a gente poder ir com força lá, viu? A premiação vai acontecer no dia 11 de junho, agora no sábado É isso, beijo Chama o Zé, chama o João, chama também o Sebastião O meu trabalho é violar e nesta coisa eu nem sei pegar Amigos do cangace na literatura, tudo bem com vocês? Comigo está tudo mais ou menos, né? Estou resfriado E quem não está, né? Acho que essa época quando chega começa a esfriar o tempo, começa a chover Acho que derrubam a galera, né? Quero agradecer ao Roger Sagui e à Chiara por terem mandado esses vídeos, vocês viram aí no começo Estamos na torcida, né? Para a vitória aí da Rosa Tirana, que é um dos filmes mais lindos, gente Lindo, 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 lindo de morrer Estamos em negociação, Rogério É... há uma probabilidade muito grande Se depender de mim, já é O diretor da série Marca, né? Inspirado no meu livro Marca Estamos aí em negociação, estamos conversando Isso é muito bom, espero Vamos orar e torcer todo mundo Gostaria muito que vocês se inscrevessem aqui no nosso canal O Cangasso na Literatura E também gostaria muito de convidar vocês a participarem dessa rifa Aí, mandar um abraço aí para a Patrícia Vocês estão vendo aí na tela, é uma rifa para ajudar lá o Instituto Vou deixar esse contato, esse contato que está aparecendo na tela aí Vocês podem entrar no WhatsApp, comprar a sua rifa Vai ser muito, mas muito importante Ok, gente? Uai, derrubei tudo aqui Valeu Tô cansando Então, o que que acontece, meus queridos amigos? É... eu já venho há algum tempo Procurando referências Sobre Antônio Conselheiro A passagem de Antônio Conselheiro aqui pela cidade de Itabaiana Para ser mais exato, há 11 anos Agora, dia 11, completaremos 11 anos De trabalho, né? De pesquisa E eu praticamente tô chegando na etapa final Ou seja, todos os livros, referências Artigos que eu pude encontrar Pesquisar em arquivos públicos Eu cheguei ao ponto que eu queria E... O que foi que aconteceu? Aqui no... vou colocar aí na tela pra vocês Dia 11 de outubro, Rio de Janeiro 11 e 12 de outubro, né? No caso, Rio de Janeiro No jornal A Notícia de 1897 A Notícia de 1897 Vocês têm... aí, vou colocar na tela pra vocês Ok? Vamos lá Vocês estão vendo aí É... 1897 Telegramas Autodesumação de Antônio Conselheiro Vocês sabem que nós vamos lançar um livro sobre Antônio Conselheiro Não necessariamente sobre a guerra Mas sobre a passagem dele aqui em Sergipe E mais especificamente Pela minha cidade de Itabaiana Então, eu já tinha ouvido falar Algumas citações Desse laudo, né? Desse autodesumação Do Antônio Conselheiro Lembremos que após a guerra aconteceu Eles foram lá e encontraram o corpo do Antônio Conselheiro E o que aconteceu depois de encontrar esse corpo? É... quero mandar também um abraço pra Oleone Que vem me ajudando muito nesse projeto Ao Murilo Melo Também Eu tô preparando aí uma live com o Murilo Grande Murilo Sobre justamente Antônio Conselheiro em Sergipe Aquela fase de 71 A 76 Ele chega em Sergipe em 74, né? É... em 76 Ele vai... ele é preso lá em Itapicuru Depois ele volta E vem e volta pra Sergipe novamente Mas aí já é outra fase Mas nós vamos fazer uma live Esse momento assim Com pouca informação A minha pesquisa Ela vem mais de 74 A 76 Mais focada no ano de 74 Vamos lá Voltando aí, né? Telegramas Autodesumação de Antônio Conselheiro Monte Santo 10 Adoro Monte Santo Cheguei de Canudos Eis o alto da exumação do Conselheiro Feito por uma comissão médica Composta de Doutor Major José Curió Capitão Esmorão e Gouveia Freire Tenente Jacó Gaioso E sexto anista João Pondé Abre aspas Aos seis dias do mês de outubro de 1897 Os abaixo-assinados examinaram Por ordem superior Os escombros da casa denominária Santuário Residência de Antônio Vicente Mendes Maciel O conselheiro Onde se presumia existirem os seus despojos mortais Dando como resultado o exame Que se limitou à situação e hábito externo o seguinte Lembremos que Antônio Conselheiro Ele não morreu assassinado Na guerra Antônio Conselheiro morreu de morte natural Dias antes de terminar a guerra Na encosta da parede interna Em uma das três secções em que se divide A referida parede Encontrou-se uma sepultura guardando um cadáver Com os seguintes caracteres Braços cruzados no peito Deitado sobre uma esteira de carnaúba Envolto num lençol branco Vestia longa túnica de pano azul Costurado na fimbria A cintura abotoada Daí até a gola Tendo por baixo dessa túnica Uma camisa e cerola de algodão Nacional Calçava a percata de sola O cadáver media um metro e sessenta De comprimento Era de cor morena Idade presumível de sessenta Ou cinquenta e cinco anos Estava em começo de putrefação E apresentava cabelos negros Olhos e bastos Fronta estreita Rosto largo e magro De maçã salientes Guarnecido de barbas longas Nariz destruído na porção musculosa A maxila inferior Com uma superior Desprovida de dentes Mãos descarnadas e pés pequenos Concluído o exame Que não pôde ser levado adiante Pela deferência de meios Reconhecemos os sinais escritos E pelo testemunho de muitos prisioneiros E várias pessoas presentes Entre as quais os membros Presentes da comissão acadêmica João Pondé Viram o corpo de Antônio Vicente Mendes Maciel Conhecido por Antônio Conselheiro Que aí residia como chefe De um núcleo de fanáticos E aventureiros Da povoação de Canudos No sertão da Bahia Seguem-se as assinaturas Ou seja, de todos esses Que foram citados A cabeça do conselheiro Será levada por um acadêmico De medicina para estudos Alfredo Silva Que escreveu esse documento Gente O mais interessante É que lembremos Que no escritório Do Nino Rodrigues Ele mantinha A cabeça de Antônio Conselheiro Estou mostrando aí a foto A vocês E o Flávio de Barros Também Esteve lá Com a quarta expedição E ele fotografou Justamente o corpo Estava lá estendido E ele acabou fotografando O corpo do Antônio Conselheiro No chão Quase com as mesmas descrições Ou seja, com essas descrições A gente sabe Em detalhes agora A cor da roupa Era azul Ele tinha cerolo embaixo Uma camisola E etc Por baixo do manto A cor do cabelo Mais ou menos O tamanho dele E a forma como Ele se encontrava Na hora que exumaram Não sei se vocês conheciam Esse documento Mas eu fiquei muito feliz Quando eu encontrei Porque é um documento Extremamente histórico Com prova Algumas pessoas chegaram Ao ponto de achar Que não era o Antônio Conselheiro Aquele ali Mas muitas pessoas Que conheceram Que conheceram o Antônio Conselheiro Em vida Atestaram Que realmente Aquele corpo Era dele Então É isso gente Esse é o nosso cangaço Na literatura Trazendo um pouquinho Mais de informações Aqui pra vocês E é isso Valeu gente Tchau E corta